Oi, 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 tudo bem? Vamos iniciar mais uma aulinha de linguagem. Hoje, 24 de abril, sexta-feira. Eita, que legal! Nós vamos dar continuidade aos nossos encontros vocálicos e hoje nós vamos falar sobre esse encontro vocálico oi. Lembra que a tia falou que algumas vezes as vogais mudam um pouquinho o som? Quando a gente fala, ó, ó, i, mas nesse momentinho aqui, em que elas se juntam, o ó tem um sonzinho diferente. Ele fica assim, ó, o, não é ó, 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 oi, oi, dá um oi para a tia. Oi, 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 tem alguém chegando aqui. Oi, 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 tudo bem? E você por aqui? O que você está fazendo por aqui, Chico? Oi, sai, tia, eu queria te ajudar na aula de linguagem. Eita, é? Ó, pois eu quero apresentar para você os alunos da tia. Hum, os alunos do Infantil 4. Vamos dar um oi para ele. Dá um oi aí para eles, Francisco. Oi, Infantil 4 da tia Rose. Eita, Francisco. E aí? Você foi ontem ao cinema? Fui, tia. Mas quando eu cheguei lá, tinha tanta gente, tanta gente, e eu vi a minha amiga lá. E aí, eu disse assim, Oi, Lorena. Viu? Olha como o Francisco está participando da nossa aulinha. Quando ele chegou ao cinema, o que foi que ele falou com a Lorena? Como foi, Francisco? Você pode repetir para a gente, para os meninos ouvirem? Oi, Lorena. Quando ele viu a Lorena, ele disse o quê? Oi, Lorena. Nós utilizamos o encontro vocálico oi, quando nós encontramos alguém e queremos falar com ela. Aí, a gente diz, ó, Oi, Lorena. E o que foi que a Lorena lhe respondeu? Hum? Está aqui a Lorena também. Lorena, você foi para o cinema ontem, Lorena? Eu fui, tia. Estava passando um filme tão divertido. Tão divertido. E aí? Aí, eu vi o Francisco e o Francisco disse, Oi, Lorena. E você respondeu o quê para o Francisco? Oi, Francisco. Eita, ó. Esses aqui são os nossos amiguinhos, Lorena e Francisco, que estão nos ajudando na nossa aula de linguagem. Está vendo? Essa historinha aqui, da Lorena e do Francisco, que eles estão nos contando, aconteceu no início do ano, sabe? É uma historinha que eles resolveram nos contar, dramatizar aqui para a gente. Por quê? Tia, é óbvio que os cinemas estão fechados por conta do Covid-19. Então, todos vocês, meninos, têm que ficar em casa. Pois é, tia, esse filme foi muito divertido. E eu estou com tanta saudade dos meus amigos, saudade e vontade de ir ao shopping. Mas, no momento, nós vamos ficar em casa. Tá bom, meninos? Viu? Como eles também, ó, são conscientes de que temos que estar em casa. Tá certo? Vamos dar tchau para os nossos amigos. Tchau, Lorena, tchau, Francisco, tchau, meninos. Tchau, meninos. Eita! Então, eles gostavam muito de ir ao cinema, eles se encontravam muitas vezes. E sempre eles utilizavam o encontro vocálico o quê? Oi! Lembra quando vocês chegavam na sala que a tia falava assim? Oi, Ana Clara. Oi, Álvaro Nunes. Oi, Clalã. Oi, Fabi. Oi, Jaime. Oi, Lívia. Oi, Luiz. Oi, Nicole. Oi, Orlando. Oi, Valentina. E vocês sempre me respondiam como, oi, tia. Na verdade, a tia está com muita saudade, muita saudade de vocês, de dizer oi, de abraçar, de beijar, da gente se divertir lá na quadra, né? No parquinho. Quem está com saudade do parquinho? Também estou com saudade do parquinho. Mas vamos aprender a fazer o nosso encontro vocálico oi. Olha aqui. A tia escreveu aqui o encontro vocálico oi. E a gente já colocou aqui, ó, três tracinhos. E nós vamos juntar essas vogazinhas, tá bom? Ó, como é que a gente faz o encontro vocálico oi? É com oi mais oi. Ó mais oi igual a oi. Tá vendo? Ó mais oi igual a oi. Vamos escrever o ó e o i aqui embaixo, bem juntinhos, tá bom? Ó, i. De novo. Ó, i. Eita, como está ficando bonito. Ó, i. Oi, oi, oi. Quantas vezes a palavrinha, o encontro vocálico oi apareceu aqui? Vamos contar? Todos, tá bom? Um, dois, três e quatro vezes. Quatro vezes o encontro vocálico apareceu aqui. O encontro vocálico oi. Eita, hoje nós aprendemos mais um encontro vocálico. E pra continuar nossa atividade, certo? Do encontro vocálico oi, nós vamos realizar uma tarefinha na página trinta e quatro, que fala também, ó, de um casal que foi ao cinema e eles falaram, ele falou assim, é um rapaz e uma moça, é o Pedro e a Milena. O Pedro chega lá, ó, se assusta com o tanto de gente que está lá na fila e diz assim, Oi, Milena, que tanta gente numa noite tão quente. Hum? O que foi que ele falou? Qual foi o encontro vocálico que ele utilizou pra falar com a Milena? Oi, Milena. Tanta gente numa noite tão quente. Aí a Milena olhou pra ele e ficou dizendo, é verdade, muita gente. Primeiro, nós vamos procurar o encontro vocálico oi. 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 Vamos encontrar este encontro vocálico oi e a gente vai, ó, circular no nosso texto. O encontro vocálico oi, certo? E depois a gente vai continuar fazendo, escrevendo o encontro vocálico oi dentro dos círculos aqui. Tá bom? Certo? Então, depois que você escrever, ó, oi, 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 você vai ler pra mamãe ou pro papai. Tá bom? Diz assim, mamãe, eu aprendi um novo encontro vocálico. E ela vai dizer assim, meu amor, qual foi o encontro vocálico que você aprendeu? E você vai dizer o quê? Oi. Eita, a mamãe vai ficar tão feliz. Tá bom? Aí você vai ler o encontro vocálico pra mamãe. Tá certo? Vamos lá. Agora, nós vamos para a nossa chamadinha. Primeiro, a tia quer falar que Orlandinho, Orlando Filho, ganhou hoje uma estrelinha. Porque Orlando fez a atividade que, ó, a tia pediu na terça-feira. A atividade que era pra fazer, ó, um desenho de como você se preparava para assistir nossas aulas. Tá certo? Então, a Lívia já tem, ó, uma, duas, três, quatro estrelinhas. E o Orlando também, quatro estrelinhas. Mas, a tia quer falar algo com vocês. Tá bom? Pra mamãe, pro papai. Quando vocês forem colocar a atividade lá na plataforma, tá bom? O que vocês fizeram, tá certo? Tem assim escrito lá. É, descrição da atividade tem o nome do aluno. No nome do aluno, você coloca, tá? Mamãe, papai, o nome da criança. E do ladinho, descrição da atividade, você coloca a atividade. E envia uma foto. Na foto, você pode tirar, ó, a criança segurando a atividade que ela fez, tá bom? Pra tia poder identificar quem enviou a atividade. Pra assim, ó, colocar a estrelinha. Ontem, a tia olhou lá na plataforma e tinha muitas atividades enviadas. Só que a tia não conseguia identificar, tá bom? Quem foi o príncipe ou a princesa da tia que fez a atividade que enviou pra tia. Tá certo? Você, quando está assistindo o vídeo, abaixo do nosso vídeo tem a opção de colocar o nome do aluno que está assistindo, tá bom? Que vai enviar a atividade. Então, você coloca o nome lá do nosso príncipe ou da nossa princesa que está fazendo a atividade. E envia uma foto, ó, bem legal. Pra tia ver. Assim também a tia, ó, vai matar um pouquinho da saudade de vocês. Tá bom? Que a tia está morrendo, morrendo, morrendo de saudade de vontade, assim, ó, de apertar, de dar um cheiro bem gostoso. Tá certo? Então, ó, se identifiquem pra tia saber quem é, tá bom? Na segunda-feira, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, eita! Amanhã é sábado. Aproveitem o final de semana, certo? Realizem as atividades de hoje, tá bom? Envie as atividades pra tia na plataforma, coloquem o nomezinho de vocês, tá certo? Pra que, ó, a tia preencha todo esse quadro aqui, ó, cheinho, cheinho de estrelinhas pra vocês. Tá certo? Então, um beijo bem grande. Tchau. Até segunda-feira! E não esqueça de dizer pra mamãe o encontro vocálico que você aprendeu hoje. Oi! Tchau!